Muito bem, reportagem do 14 News, falando diretamente do Corpo de Bombeiros de Botucatu. Nós temos hoje Dia do Bombeiro Brasileiro. Por isso que hoje algumas atividades estão sendo desenvolvidas aqui na cidade de Botucatu. Estou com o capitão Vinca, que vai falar com a gente, comandante do Corpo de Bombeiros, falando com a gente sobre essa data especial. Vinca, quer dizer, uma data realmente que está sendo celebrada aqui por vocês, algumas atividades estão sendo realizadas. Exatamente, agradeço a participação. Nós fizemos há pouco um passeio com as viaturas pela cidade de Botucatu. Convidamos a população, então apareceram inúmeras pessoas, crianças, para tirar foto nas viaturas, para conhecer um pouquinho do quartel, das instalações, dos nossos equipamentos. Motivo de muita alegria, comemorar mais um dia do Bombeiro Brasileiro, enaltecer essa profissão que nós escolhemos. Temos o maior orgulho de servir e prestar um serviço para a população. Muito bem, essa data é lembrada pela população, pelos próprios bombeiros. E é isso, e a atividade do dia a dia que é realizada por vocês, né? As pessoas veem muitas vezes atividade sendo realizada em acidentes de trânsito, mas o tipo de ocorrência que os bombeiros atendem, na verdade, uma lista vasta de ocorrência, né? Sim, são inúmeras áreas. Então, quando se pensa no corpo de bombeiros, muito se lembra de acidentes e incêndios. Mas nós temos ocorrências envolvendo produtos perigosos, são de todos os tipos, né? Sólido, líquido, gasoso. Tem ocorrência de soterramento, com vítima abaixo de escombros, vítima perdida na mata, afogamentos, prevenção de salvamento aquático. Então, a atividade é bem variada. E nós temos que estar preparados 24 horas por dia para qualquer um desses chamados. Muito bem, Vincler. A gente gostaria de deixar um abraço, através do 14 News, de toda a população, ao Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu. Grande abraço, viu? Parabéns pela data. Obrigado, Cristiano. Obrigado aí pela oportunidade e pela cobertura do nosso evento. Muito bem, então, o que foi preparado aqui, ó, vou mostrar. As viaturas que foram colocadas aqui, algumas frases também deixadas. E aqui nós temos também a bandeira brasileira, a bandeira do Brasil. Algumas pessoas fazendo visitas aqui também, né? Crianças, tudo mais, visitando o Corpo de Bombeiros. Então, atividades que estão sendo realizadas hoje aqui. A criançada quer descobrir como que funcionam os equipamentos e tudo isso que foi preparado, portanto, no dia de hoje. Dia do Bombeiro Brasileiro. Que a gente traz aí para vocês, celebrando a data dessa importante profissão aqui na cidade de Botucatu. 14 News. A informação começa aqui.